E agora eu peço a Sonoplastia uma música épica! Uma música épica, porque agora vai começar a disputa do século! Mais ou menos. Vai, soberos! O jogo é bom, mas... Tá bom, tá bom, tá bom, é bom. Caio Blá desafiou Yana Lavigne no nosso Jogo dos Copos. Confiram agora. Fiquei empolgado, né, realmente? Olá, video show. Eu tava aqui no intervalo das gravações de O Sétimo Guardião. Quando vieram me convidar pra participar de um desafio contra quem? Contra Yana Lavigne. Minha colega de cena maravilhosa, grande, doce parceira. E hoje eu vim ganhar de você no tal do desafio do copo. Isso é o que você acha, né? Isso é o que eu acho, eu tenho certeza, porque eu sei que você não é muito coordenada com essas coisas. Ai, ele já me conhece, que saco! Então é o seguinte, o desafio é a gente ir trocando a pilha de copos até o amarelo chegar em cima, não é isso? 3, 2, 1, hein? Foi! Ô, meu Deus do céu! Ih, vai começar a ganhar. Você tá pondo dois copos, que eu tô vendo. Depois dois! Não coloquei nada! Se tá grudado, vai! Se tá grudado, vai! Se tá grudado, manda pra... Se prendeu! Soltou, 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 soltou! Vai, vai! Oi? Meu figurino tá mais difícil que o teu, eu tô toda dura aqui. Vai, Ana, você tá muito bonita! Gente, sério, mas quantos copos tem aqui? Não vai rolar. Tá, eu roubou, já vi. O quê? Já vi. Não? Caiu, ela roubou, roubou, roubou. Caio, você roubou muito, eu não tô acreditando em você. Eu roubei também, ó. Esqueci, esqueci, esqueci. Não, não, peraí, peraí, peraí. Vai ter que rolar um replay, vai ter que rolar um replay. Mas como você roubou, você roubou? Eu tava muito na frente, de repente você terminou. Você ficou tão tranquilo. Eu tava muito na frente, de repente... Passa replay, eu tenho certeza que ela roubou, passa replay. Nem roubei. Tá aqui, ó. Gente, a Ana venceu, eu tenho certeza que ela foi muito melhor. Eu roubei várias vezes. Roubou, mas roubou feio. Feio. E a Ana Lavigne, um dos gritos mais afinados. Nossa, quase, não alcancei. Parabéns, gente. Sensacional, um jogo realmente... Importante. Eu fiquei inteiro arrependido. Agora, gente, calma. Choramos. Antes desse tiratema que vamos rolar, a gente recebeu uma mensagem especial. Ih, meu Deus. Que é o papai de Belém, gente. Aqui, adorei essa matéria do vídeo show ao vivo, com direito à lembrança deliciosa dos trapalhões e mandou beijinhos pra gente. Papá. 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 Um beijo. A gente te ama. A gente te ama, meu amor. Agora, peraí, pelo jeito, esse jogo teve mais trapaça do que regra, viu, gente? Então, vamos conferir no tiratema quem deu aquela roubadinha escancarada. Vamos lá. Olha lá. Gente, o Caio... Não é que ele tá roubando. Ele tá pegando sete copos de vez. Olha lá. Ou seja, sobre... Não, a Ana é uma pessoa certa. Certinha. Ah, o grito. Ó, peraí. Vamos lá, vamos ver o grito. Caio roubou, já viu. O quê? Já viu. Ah, já tirou o grito. Caio, você roubou muito. Estamos acreditando em conferência. Olha lá. Roubei também. A gente tá com uma amarela. Olha lá. Ela começou a roubar. Também, né? Ninguém é de ferro. Gente do céu. Olha aí o grito, tá vendo? Maravilhosa. Realmente. Estamos com falta de VT. Botamos o tiratema. Mas mesmo assim, a Ana ganhou, venceu. Parabéns, time das meninas. Obrigada, Caio. Maravilhosa. Maravilhosa. Obrigado.